Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos para a leitura da questão de hoje que diz assim. Acerca da teoria geral dos sistemas, julgue o item subsequente. Essa teoria contribui para a unidade da ciência ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas. E aí pessoal, certo ou errado essa questão sobre a teoria geral dos sistemas? Vem comigo que eu vou ajudar vocês. Quando a gente fala sobre essa teoria, a teoria geral dos sistemas, pessoal, ela foi introduzida inicialmente por Ludwig von Bertalanffi. E quando ele introduz essa teoria, ele concebe a ideia do que nós chamamos de modelo do sistema aberto. Então ele introduz a ideia do modelo de um sistema aberto, que entende ele como um complexo de elementos em interação e intercâmbio contínuo com o ambiente. Essa é a grande revolução da teoria geral dos sistemas. Aqui eu trouxe para vocês uma ideia de como nós trabalhamos hoje em dia com o conceito da teoria geral dos sistemas. Basicamente com a entrada, o processamento, a saída e o que nós chamamos de retroação ou retroalimentação. E aí de novo a entrada, o processamento e a saída, certo? Agora uma coisa importante quando a gente fala desse gráfico, é que se a gente fosse aplicar a teoria geral dos sistemas nas diversas ciências, a gente percebe que isso é a praxe do cotidiano. Não importa se são ciências tecnológicas, ciências biológicas, ciências das mais diversas áreas, ciências jurídicas. Quer dizer, esse modelo de entrada, processamento, saída e retroação, e claro, a interação contínua com o ambiente, para se adaptar ao ambiente, que é a base da teoria geral dos sistemas, é de fato encontrada nas diversas ciências. Não só nas ciências vinculadas à área de tecnologia, mas nas diversas ciências nós temos o modelo da teoria geral dos sistemas. Ela promoveu, sem dúvida nenhuma, ao longo desses anos, a unidade da ciência, justamente por desenvolver princípios unificadores, que como eu disse antes, são utilizados nos diversos ramos da ciência. Isso é muito importante a gente saber, e é isso que nos dá a resposta dessa questão, porque a questão diz, acerca da teoria geral dos sistemas, julgue o item subsequente. Essa teoria contribui para a unidade da ciência? Sem dúvida nenhuma, porque ela é usada, a base dessa teoria é usada em todas as áreas da ciência hoje em dia. E aí ele ainda diz por quê? Ao desenvolver princípios unificadores, como por exemplo, a ideia da interação com o ambiente, a ideia de entrada, a ideia de processamento, de saída, de retroação, retroalimentação, isso nós encontramos em todas as áreas da ciência. Então, ao desenvolver princípios unificadores, que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas. está perfeito, está certo, porque ela é utilizada em diversos ramos da ciência. Por isso que está correto. Agora, claro, para responder essa questão, vocês têm pelo menos que ter tido um mínimo inicial contato com a teoria geral dos sistemas, como eu acabei de mostrar para vocês. Quer dizer, saber que de fato ela foi introduzida pelo Berto Lanfi, saber que ela desenvolve a ideia, concebe o sistema como um sistema aberto em constante interação com o ambiente, que ele trabalha com o que chamamos de entrada, de processamento, saída e retroalimentação, e que é usado nas diversas áreas. Isso nós temos que saber. Então, certíssima a resposta dessa questão. Assunto importante aí para a tua prova. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.